Oi, meus amores, tudo bem? Bora aprender a fazer essa fofura? É um aplique, tipo uma dançarina de frevo. Olha que coisa mais gostosa, ó. Já gostou da ideia? Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte da nossa família, tá bom? Então, vem comigo! Bora, meus amores, fazer essa lindeza? Ó, a gente vai usar o molde mini universal da minha coleção de moldes pra aplique, que vem dois tipos de cabeça e vários corpinhos, então dá pra fazer muita coisa legal. A gente vai colocar a massa azul somente ali na cavidade do corpinho, com a perninha retinha pra baixo, as duas perninhas, tá? Eu escolhi esse corpo pra gente fazer a alteração. Pega o pincel modelador da Condor, afasta a massa azul da perninha, aonde vai ser colocada a massa pele. Esse azul eu tingi com o corante da linha Unicórnio da Saramanil, o azul, tá? E a massa pele com o corante laranja da linha Unicórnio da Saramanil direto na massa natural. O azul eu coloquei um pouquinho de massa branca. Massas de biscoito que eu uso, gente, são massas biacravó. Todos os materiais vocês encontram no meu site, tá passando aí embaixo pra vocês. Ah, importante! Antes, eu apliquei no molde o óleo mágico, tá? Lá do meu ateliê, que hoje a gente é vendido no site, ele não agride os moldes. Então, eu aplico pra facilitar que a gente tire. Pega o dedo e dá umas apertadinhas, umas bolhadinhas nas laterais, pra ficar mais arredondadinho, né? Se você quer deixar a canela mais afinadinha, enfim. E ergue a perninha, pra deixar na posição como se ela estivesse dançando, certo? E aí, você vai acomodando. Eu gosto de dar uma giradinha no corpo, uma inclinadinha, porque quando a bailarina, no caso, tá erguendo a perna, né? Automaticamente, o corpo dá uma giradinha, certo? Vou usar a cabecinha do modelo quadradinho que vem nesse molde. Vem dois tipos de cabecinha. Tirei, vou pegar a tampa de um pincel, daqueles filetes, eu corto e faço um marcador de boca. E vou marcar a boquinha. Marquei, vou pegar um boleador e vou fazer a cavidade pra colocar os olhos resinados. Os olhos resinados que eu vou usar é o BC02, de olhos resinados, da minha coleção. Eu vou usar o M, que vem na cartela, tá? Você vai escolher a cor que você quiser, ou até mesmo o olho que você quiser, que é só uma sugestão. Coloco com o auxílio de uma pinça lá dentro da cavidade, tá bom? Acomoda bem ele. Gente, é importante fazer essa cavidade, pra que quando a sua peça seque, os olhos não saltem. Então, acomoda bem lá dentro. E com o auxílio do pincel modelador, você vem acomodando e com a pontinha do dedo, tira qualquer, né, quininha. Deixa secar 24 horas. Vou pegar arame galvanizado. Esse é o número 22. Fura a cabeça e o corpo, colinha branca e colo o corpo na cabeça e deixa ali a colinha secar. Vou pegar o pinta-cílios. O meu pinta-cílios, eu coloquei tinta acrílica preta dentro dele. Descarrego numa bandejinha. Pode até dar uma... Pingar um pouquinho de água, pra ficar mais líquida, se você gosta de trabalhar assim com a tinta. Faz os cílios e a sobrancelha. O pinta-cílios, gente, ele vem vazio. Você vai colocar a tinta que você quiser. Eu uso tinta acrílica preta, no caso, nesse caso, ou você pode colocar de outra cor. E eu sempre corto uns pelinhos do pinta-cílios quando ele tá novinho, pra ficar mais fininho, sabe? Mais fácil de trabalhar. Errou! Pega um cotonete úmido e tira e começa de novo sem problema nenhum. Deixa secar. Vou pegar a fita de voal colorida que nós temos lá no site, e eu vou dobrar ao meio e vou franzir no meio. Eu dobro e passo a costura no meio. E aí, a costura fica, né, centralizada. E pra colar na peça, o que eu faço? Eu dobro. Entendeu? Se você não entendeu, volta o vídeo um pouquinho, que vai dar pra você ver certinho. Arremato ali na própria boneca com a linha, né, pra não descosturar tudo. Arremato ali por trás. Pode ser na frente também, depois você vira a saia sem problema nenhum. Arremata, aperta bem ali, né, esse arremate pra não soltar. E daí nós vamos usar cola de silicone líquida pra fixar essa saia na posição que a gente quer. Lembrando que todos os materiais que eu uso nos meus vídeos, vocês encontram no meu site que tá passando aí embaixo pra vocês. Gente, muito importante. Toda a linha Bia Craval de moldes, cortadores, ferramentas, enfim, tudo que leva meu nome à venda é exclusiva em nosso site. Não temos revendedores e não temos pontos de venda, tá bom? Apliquei cola de silicone líquido ali por baixo, né, na peça de biscuit mesmo. Por que cola de silicone líquido? Pra colar tecido no biscuit, cola de silicone líquido. Posicionei lá embaixo e eu seguro um pouco até ele firmar. Firmou, soltou. Aí eu vou tirar dois bracinhos do molde, tá bom? Pode até deixar um pouquinho mais de massinha ali no molde, pra facilitar na hora de você fazer vai e vem entre os dedos. Tira duas vezes, colinha branca, pega o auxílio de um palito de dente e aplica só ali no bracinho. Já secou a sainha? Lembrando, corpo e cabeça já estão secos, tá bom? Somente os bracinhos estão molhados. É nessa hora que você vai dar o movimento que você quer nos seus bracinhos. Pra baixo, pra cima, no rostinho. É essa hora, né, que você vai fazer isso. Ó, a sainha, reparem, pra gente ter pressionado, segurado ali até a cola dar uma secadinha, não demora muito não, tá, gente? Ela já fica acomodada, não fica aquela coisa toda solta. E a dica de você costurar pelo meio da saia de voal é bem legal, porque você passa uma costura no meio e aí você dobra ela. Então, com isso, não aparece a costura, fica muito legal. Vou pegar massa azul da mesma cor do corpinho, faça uma bolinha, achato, ela não tem muito volume, tá bom? E eu vou acomodar na parte de trás da cabeça, trazendo até próximo à testa. Acomodei, pode passar um pouquinho de aguinha, se você quiser, lembrando, a cabeça já tá seca, tá? Acomoda ali, esse é o mesmo azul do corpo. Gente, toda a linha de corantes da Saramanil, vocês encontram no meu site. Todos os produtos que eu uso, o pincel modelador da Condor, a linha do Emerson, a linha da Saramanil, todinho no meu site, tá bom? Tá passando aí embaixo pra vocês. Faz um rolinho de massa azulzinha e gira ele tipo um caracol. E aí você vai colar com colinha branca ali no centrinho, né, entre a testa e o turbante, porque é um turbantezinho. Gente, esse turbante, a primeira vez que eu vi esse modelo de turbante, foi uma peça da nossa parceira, da Ana Lúcia. E eu amei, eu falei, ah, eu vou fazer uma assim, vou ter uma carnaval. E aí, tá aí. Mas a primeira vez que eu vi esse tipo de turbante foi com ela, achei lindo. Vai fazer vários kibizinhos alongadinhos com as pontinhas finas e vai enrolar, formando vários cachinhos. Ó, vários cachinhos. Se você for trabalhar em produção, gente, é todas as cabeças primeiro, depois todos os corpos, depois você cola a cabeça, enfim. Vai fazendo todo o processo, tá? Pra quando finalizar, você finalizar tudo de uma vez só. Faz vários desses enroladinhos, desses rococózinhos. Pega um pedacinho de massa na cor do cabelo, no meu caso a preta, e cola ali no alto da cabeça, pra quê? Pra fazer o suporte pra colar os caixinhos. É um truque, gente, que a gente usa pra pôr por baixo do cabelo, porque é nele que você vai colar os cachinhos. Então, você vai acabar fazendo menos cachinhos pros cabelos e vai conseguir dar um volume bem legal, tá bom? Além de facilitar a sua colagem. Faz ali o rolinho, cola ali no alto, ou uma bolinha, né? Cola no alto da cabeça e nele que você vai colar os seus caixinhos. Colinha branca, tá bom? Biscuit com biscuit, principalmente biscuit fresco, cola branca. Colou todos eles, todos fofinhos. Olha que coisa mais linda. Gente, pra dar esse ar de saúde nela, eu aplico o pó mágico do Emerson da linha Blush, tá? Com um pincelzinho pra blushzinho de boneco, que a gente tem lá no site também, eu aplico nas bochechas e tudo pra dar esse arzinho de saúde. Vamos abrir a massa branca agora com uma espessura de 2 a 3 milímetros. Se vocês quiserem, pode usar a récorda emvenadora da Bluestar. Esse daí é o kit chuva de amor da minha linha de cortadores. Vem o guarda-chuva, vem nuvem, vem botinha de chuva. É muito fofo esse kit, a gente vai usar o guarda-chuva. Eu corto, passo o meu cortador na esponjinha umedecida com óleo paixão. Passei também o marcador na esponjinha umedecida com óleo paixão e marco. Ó, cortei e marquei. Agora, ó o trucão. Eu venho e reduzo a parte de cima com o mesmo cortador. Tá vendo? Tiro uma partezinha de cima. Por quê? Pra fazer esse guarda-chuvinho mais fininho, que é só um detalhe pra ela tá dançando, né? Não é um guarda-chuva de chuva mesmo. Então, eu não vou usar o cabo do guarda-chuva do cortador, porque eu quero ele mais fininho. Lembra que a gente já reduziu o guarda-chuva? Então, eu vou fazer um rolinho de massa rosa da linha... Eu também tingi o concorrente da Saramanil da linha rosa... Da linha unicórnio, desculpa, da linha unicórnio, a cor rosa. E fiz ali o cabinho. Gente, com a massa ainda úmida, eu vou pegar o kit fluorescente do Emerson. E vou aplicar o rosa no cabo e com o pincel fofo também nas laterais ali do guarda-chuva. Você pode mudar todas as cores, tá? Se sujou um pouquinho, alguma coisa, pega um lincinho umedecido e limpa. Gente, eu tô fazendo com a peça úmida. O pó do Emerson, a linha do Emerson, ele segura melhor, nesses casos, com a peça ainda úmida. Vou pegar o amarelo e vou fazer mais um gominho ali de amarelo. E você vem brincando com as suas cores, tá bom? Esse kit fluorescente, ele é lindo. Então, dá pra você fazer cores bem fortes, bem vibrantes, assim. E o carnaval tem tudo a ver com isso, né, gente? Mesmo que a gente não tenha carnaval esse ano, não tem problema. A gente pode folhear em casa. Vamos curtir o carnaval em casa, mas vamos colorir a vida. E aí, passei o verde. Vou pegar esse laranja que vem no kit também, com o pincel, nesse caso, chanfradinho. E vou passar só nas fendas, pra ele dar aquela esfumada bem fofa, aquele realce diferenciado. Ó, apliquei. E eu vou ensinar um trucão pra vocês segurarem tudo isso. Dou uma esfumadinha também nas beiradinhas, nas laterais, pra dar todo o realce. Gente, coloca um papel na sua mesa, tá? Quando você for fazer isso, pra não sujar toda a sua mesa. Porque depois tem que ficar limpando, enfim. Mas fácil colocar um pedacinho de papel ou papel toalha, que super funciona também. Com o chanfradinho... Gente, pincel seco, tá? Todos os pincéis que eu tô usando aqui, eles estão secos. Feito isso, o que a gente vai fazer? Vamos vir com um trucão, que é o quê? Spray pra cabelo. O que eu gosto é o extra forte da Charmin. Mas tem que ser o extra forte. Agita e dá um jatão. Dá um jatão nele, deixa secar. Ele vai segurar o pó. Ele não funciona como verniz. Deixo isso muito claro, tá? Ele vai funcionar pra segurar o pó na sua peça. E quando você tocar, o pó não vai soltar no seu dedo. Mas ele não funciona como verniz pra uma peça. Se você gosta de verniz na sua peça, tem que usar verniz spray fosco. Depois da sua peça totalmente secar. Porque senão, a tua peça dá uma craquelada, certo? Vou pegar o azul que vem no mesmo kit fluorescente. Com o pincel chanfrado, seco. E vou aplicar ali no turbantezinho e na roupinha. Vou pegar uma tinta acrílica branca. Um micro boleador, né? Que você tiver aí, bem pequenininho. Se você não tiver, improvisa com a ponta de um palito de dente. Vamos fazer bolinhas ali no nosso turbante. Pra ficar super fofo e super fashion. Colo o meu guarda-chuva quando ele tiver já bem ressecado. Não totalmente seco, mas ressecado. Pra não danificar, sabe? Cola ali o guarda-chuvinha. E aí, cola o guarda-chuvinha na mãozinha. Se você quiser nesse processo, você pode usar cola instantânea. Eu, no caso aqui, o meu está quase seco. Mas a cola branca ainda vai segurar. E eu não tô com pressa, então dá pra esperar secar. E, né? Colinha branca ali, ó. Vamos pegar um cotonete. Cola branca e vou bater. O cotonete bater mesmo, gente. Somente na beiradinha do guarda-chuva. Lembrando, a essa altura a minha peça já está totalmente seca. Tanto a boneca quanto o meu guarda-chuva. Eles já estão secos, tá? Vou bater ali, ó. Bate com cuidado pra você não ficar mexendo na sua peça. E eu vou jogar glitter. Esse é o glitter da linha do Emerson. Tem azul, tem branco, tem rosa. É aquele glitter ponto 40. A gente tem de outras marcas também lá no site. Dá uma olhadinha. E pode ser outro glitter também. Bateu, tira o excesso. E olha que lindeza, gente. Arrasem nos seus apliques aí coloridos pro tema carnaval. Vendam muito. Aproveitem, tá? Todas as dicas. E compartilhem esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.